Os detergentes são moléculas de forma alongada, com uma extremidade que se mistura bem com as gorduras e outra que se mistura bem com a água. As moléculas de detergente envolvem as partículas de gordura, virando para fora a extremidade que é amiga da água. Mas a verdadeira maravilha química da torrefação é a cascata de reações que ocorrem entre os aminoácidos formados na fermentação e os açúcares presentes no grão. A oxitocina, a chamada hormona do carinho, e a vasopressina, cuja presença se acredita ser indispensável para garantir a fidelidade dos parceiros sexuais. O aspecto geral da ilha é bonito, pela muita vegetação que tem. Apesar da sua flora não ser muito rica em espécies, já encontrei 3 a 4 espécies de begónias. Apesar da sua flora não ser muito rica em espécies de begónias. Tenho andado com a imensa vontade de fazer pão. Comer de forma saudável. Como vês, aqui existe mesmo um mar de peixes. Encher o carrinho com qualidade e diversidade. Mas agora eu quero mesmo é ir buscar as coisas doces. Queremos saber o que comemos. Uou! Este aqui não se parece nada com um peixe. O que acontece se eu traçar uma curva que passe por todos os pontos com esta propriedade? E... surpresa! E esta é a matemática que liga Lisboa ao Sul. No episódio anterior, dei a conhecer o matemático Christian Niggins e a sua descoberta. Reproduzi a sua experiência recorrendo a dois metrónomos e expliquei o que é a sincronização. Já pensou no que há em comum entre uma ponte, uma autostrada e um simples armazém de café? Não saia do seu lugar, pois nos próximos minutos vamos descobrir um mundo novo de materiais fibrosos que está a revolucionar a construção civil. Sem o geotéstil, o peso dos veículos em circulação, conjugado com a escorrência de águas pluviais e subterrâneas, contribuem em conjunto para a erosão da estrada. As várias camadas de gravilha e de inertes acabam por se misturar, o que acelera a deformação do solo e leva ao aparecimento dos inevitáveis buracos no asfalto. Optou-se por instalar um sistema de sensores de fibra óptica, que ainda hoje passam despercebidos ao mais atento dos fotógrafos. Neste sistema, é monitorizado o estado de tensão em diferentes pontos de infraestrutura, dados que permitem aos engenheiros civis avaliar o estado de saúde da ponte ao longo do tempo. Esta solução foi desenvolvida pela Fibre Sensing, uma empresa portuguesa que usa fibra óptica, como a que leva à internet de banda larga às nossas casas, para criar redes de sensores de brague.